Olha a gente aqui, dentro das ranhuras, é a gente Todo o nosso dinheiro tá aí, não sobrou quase nada É, mas foi gravado Sei, ainda sou raiz, meu bem, vários já se foram Sei, ainda sou raiz do verso Independente do corre, dos que vejo que o asfalto engole Que o sistema neutraliza e a mente toma de assalto Não sou fútil, na garra fútil, nenhum inútil Aponto e direção a mente, sinto elementos Só quem conhece entende, e quebrada em quebrada Vários veem e vão, uns passam outros seguem Na resistência, fraco não me segue Eu sou o frep, o rap, o boom bap, bboy spread Colorindo as paredes, hoje o cinza impera Resistente tipo aço, o H ou do aço Bem longe da destruição, de microfone na mão, irmão Nem todo tolo que enxerga sempre tem a visão Sair do fundo do poço pode ser a opção ou não Os de verdade não seguem regras, regras são quebraveis Coisas dessa terra me impeçam de falar o que a mente processa Ainda sou raiz, meu bem, os anos vão passando sem Ainda sou raiz, meu bem, vários já se foram sem Ainda sou raiz, meu bem, os anos vão passando sem Ainda sou raiz, meu bem, vários já se foram sem O tempo não para, ligado em Jair Brown na rima rara O queto é nossa casa, o abiroba gotuso, nossa área Resistindo a ação do tempo, lembrando os banos Que se perderam, experiência adquirida Aprendendo com a vida, vivendo entre o sonho E o dia a dia na lida Cria da perifa, o microfone ainda é arma Pra falar o que se fala E quando a gente partir, a mensagem tá aí E como se diz, rap de raiz, mantendo a essência viva Se o rap salva a vida, salvou a minha Sabedoria de rua que a escola não ensina Aqui ninguém tem papel de quadrijuvante É o povo pobre que mantém essa engrenagem Então reage, se não fosse o quinto elemento Tá vaticando na cita na próxima esquina Esperando a vítima, mas não Tamo na missão, levando informação Das ruas da zona oeste, através do som Nós somos semente e vamos germinar Se sua alma sangra, é hora de recomeço Recomece a lutar Se desfaça da preguiça Do medo da covardia Dois veteranos das antiga Que continua na ativa Mantendo a cabeça erguida Então viva, então viva Ainda sou raiz, meu bem Os anos vão passando, sei Ainda sou raiz, meu bem Vários já se foram, sei Ainda sou raiz, meu bem Os anos vão passando, sei Ainda sou raiz, meu bem Vários já se foram, sei Nada vai nos impedir Do que a gente tem que fazer Nada Isso tava escrito antes de você nascer Se tem as armas certa, os preto aqui se mexe Se mexe mesmo, os jiboné se mexe 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 no meu local Os preto aqui se mexe Se tem as armas certa, os preto aqui se mexe Se mexe mesmo, os jiboné se mexe 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 O resto mexe Boa Alguns estão no slow enquanto ligo o flow Bancadas vem na mente Sou preto de boné, entende? Enquanto vários estão no sonho, tô atrás do dólar Rimas já não são de agora, eu trago na memória Sou forte no estilo, tenho tiro Jogo o jogo, vem comigo Mulheres me atraem tipo olho e prata Tipo beats e notas, Mercedes e BMW Não faço rap por dinheiro, sou emancipado Levei bons anos pra saber o que rola de fato Pelotas fim do mundo Só de muitos tem assunto, falo Esteiro em meu ouvido E nem me conhece Conheço as regras, sei O jogo é duro, sei Sacanagens, pilantragens, facilidade O inimigo brinca, conto a coragem Diversão em alto nível Aqui tem vários covardes que Pou! Luz acesa, abaixa o som Faz a mesa, estica várias Dá em várias São várias Linhas aqui são várias E vários são otários Pagando sua nota Pra mim até não importa Chego e abro as portas Chego e abro as portas Se tem as armas certa Os preto aqui se mexe Se mexe mesmo Os jibonés se mexe Se tem as armas certa Os preto aqui se mexe Se mexe mesmo Os jibonés se mexe Mexe Ei Mexe 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 Madrugada fria A noite é complicada Inverno é embaçado Vários aqui pagam Buscam seu troféu Extremo no sul Vim do sul O vento bate É natural Oh Natural Nosso corre é de boné Mas a firma trabalha Só se adianta E ao contar no que vários Anda Do sul do Brasil Guerreiro veste Preto por fora Não desanda no corre Faz acontecer E a ideia prevalece O jibonés se mexe Se mexe mesmo E a ameaça é companheira Dos verdadeiros Dos verdadeiros Extremo sul Onda ao sol O vento bate É natural Oh Natural Natural Se tem as armas certa Os preto aqui se mexe Se mexe mesmo Os jibonés se mexe Hey Mexe mesmo Se tem as armas certa Os preto aqui se mexe Se mexe mesmo Os jibonés se mexe Mexe Hey Se tem as armas certa Nunca foi fácil A habilidade não existia Nunca foi fácil Nunca foi fácil Sou um mero vagabundo Não há mistério Falo sério Em minha rima prospero Levo o tom do meu som Identidade meu flow Aonde quero Se quero Eu quero Viver na paz Longe da maldade Da dificuldade Espero Não tenho tudo o que quero Ainda sei que pra alcançar Abrirão várias feridas O mundo É complicado Se eu sei Vários querendo atrasar Querendo ver o teu mal Te jogar na lama e tal Querendo moral Crucificando teus atos Adiantando fracassos Fazendo história O contrário Pra pegar tua mulher Mostrar que é mais homem que tu Tipo Judas traidor Já vi qual é Eu já vi qual é Tudo muito fácil A faca e o garro O ar não acerta Na mão do cara errado O microfone é a chave Mas o crime anda do lado Corrompe os irmãos Magoa várias mães Faz o teu amigo Um inútil perdedor Um inútil perdedor Nunca foi fácil Nunca foi fácil Se manter no seu lugar Nunca foi fácil Se manter no seu lugar Nunca foi fácil Se manter no seu lugar Nunca foi fácil Nunca foi fácil O trajeto da vida não é tão simples assim, se liga Vários se magoam facilmente, se sentem ofendidos Quando falo o que penso, minha rima o tormento Na mente o pensamento tortura, se lembrando do erro A cada frase errada que diz, a cada verso mentiroso Que não é o que vive, diz terceira, fala altamente Diz que tudo na vida já compreende, é o cara o cliente Tá ferrado e não entende, que a verdade é que salva Que o crime não era, a mentira atrasa a guerra Joga um contra o outro, por causa de mulher Dinheiro bem me quer, vem querer, mal me quer Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil Nunca foi fácil Aí brau, ninguém melhor que você pra relatar e mostrar A dificuldade que o tempo nos fez passar Uma estrada sofrida, vejo vários lamentos Sei que varam, ficaram pra trás, pararam no tempo Não é fácil, nunca foi fácil, nem vai ser Segui em frente, sei que nessa batalha eu não vou perder Vejo os atrasalados, que falam, que invejam Aqueles que te odeiam, te julgam, apedrejam Sempre querendo o mal, tentando te derrubar Se eu cheguei até aqui, vai ser foda de tentar parar Cresci no mundo selvagem, eu vivo a vida Sofrido, mesmo que me fecham, eu sempre encontro a saída Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil em voar Nunca foi fácil em voar Nunca foi fácil se manter no seu lugar Nunca foi fácil Nunca foi fácil Nunca foi fácil se manter no seu lugar Quantos perderam toda a sua dignidade? Quantos cantam rap hoje em dia por falsidade? Quantos não querem estar no auge da fama? Ainda mais quando percebe que se envolve grana Quantos MCs eu vejo se vender? Quantos MCs apareceram na TV? Quantas vezes a Rede Globo você queimou? Falsário, aliado do canto, se juntou Vendeu sua postura em troca de misérios reais Vendidos ou não, pra mim são todos iguais Se não levar sério o rap, otário ouro Não entra pra jogar que isso aqui não é um jogo Palma em grana, olho grande no esquema Derruba qualquer um, na verdade é problema Felicidade pra um, derrota pra dois Um vem, outro vai, segue a mesma depois Linha de frente já foi Hip Hop nacional caiu Mil grupos, mil vermes, mil modas Mil modas, mil gírias Malucos que se vestem como gringos e titiras E acham os pá, rimadores sem dó Na mente o tio Pac, motor, sei lá Sem postura aqui, eu não considero Sou mais uns maluco de CD na mão Pisado no suor, no corre De mochila nas costas, pedalzinho no sol Verdadeiro guerreiro, não os banca Aqui, aqui, vem pagar Bancando de paulista Mas aí, sei lá Sei lá, sou verdadeiro e só Se quiser, vem falar, criticar Tô aqui pra somar Mas se quiser, também sei derrubar Também sei, também sei Tem um bar, tem um bar Sim, ah, dias Outra vez o grito O que é tem que ser dito É apenas a verdade Não pode gerar atrito O que pra mim reflete Um monte de história falsa Sem conteúdo, sem futuro Onde passa, fecha as portas Se fosse coisa nova Tava normal Mas no momento Que faz tempo Que eu tô vendo Que mostram a cultura Com mágoa e confusão Nem citar um movimento Cheio de contradição Aqui é nóis tranquilo Correndo atrás do bicho No undergown Realizo Fechando vários arquivos É, sei A realidade é a seguinte, mano Tem um monte de MC de borracha aparecendo Calça da moda Grana no bolso E não sabe nada do hip hop Alguns nem grana tem Só que gosta de pagar de estrela Sabe o colega é? Sente só Conformismo Modinha Isso aí não é a nossa Não é comigo Não é com meus mano A gente é mais a guerra do dia a dia Bater de frente Combater os falsários Os falsos moralistas Que só tô no rap Pra cantar mulher E pegar fama Esses aí sim Esses aí na vila tá cheio Toda cidade Todo o Brasil Tem cara na vila Que até pensa Que engana Mas Na realidade Tá é na lama Contando as moedas Pro pão da semana Tá enganando Como é que é Aí vai lá Veste uma conduta Veste uma XXL E pensa que é o cara E aí mano Não cai nessa armadilha não A moda é só a moda Rap tem que ser original Tá meu Cuida lá Cuida lá Tá passando um carro Lá na esquina Vá lá Cuida 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 do bagulho Te liga Vamos 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 Tá Tá na mão 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 Agora já vai Pegou Vai meu Abaixa 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 o bagulho Vai caralho Porra Abaixa a cara no chão Tá no chão Tá no chão Tá no chão Abaixa o bagulho Abaixa o bagulho Pega Passa a preta lá Pega lá Passa a lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega 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 Tá no chão Abaixa o bagulho Abaixa o bagulho Já era O bagulho Pai Já era Pois na sua cabeça Dizendo o que fazer Não sabe se é certo A verdade Chega Deixa acontecer Probeira A nossa carícia O sistema é o demônio A lírica Não embate Que é a te sobreviva Aí vem a polícia Será ele o pico do zão Já ou de tanto dinheiro Será que nem uma flecha Foi muito rápido Filha da puta Criança que vê o pai Bem louco cheirando Em cima da mesa que come Depois quando eu cresce Me bebe ainda que é bacal Homem a família que chora O vizinho não ouve O irmão que mete o plano com fome Volte no presente e não sabe o que faz Só manda pra trás Marando morrendo Chorando, crescendo Vendo atragando Assim é que somos assim Acorde pra vir a tristeza Sistema do demônio Teimando por aí Que não sabe o que faz Não carga na loucura E deixa a vida Pra trás Vive de ilusão Anda pela contramão O contrário de sincero Se traduz vacilo Tô sabendo bem quem vai Tô sabendo bem quem vem Com a intenção maliciosa Querer enquadrar alguém Tem mano que eu sei Que bata no trem Faz da vida um inferno No fundo do posto Não enxerga a luz Que acaba no cemitério Tipo outro que rodou No assalto que bolou Se perdeu na vida Bandido e não teve volta Morou Só lembra o seu que restou Tiro na louca e cadeira de roda É foda, me incomoda Seu peço me gera revolta Vários se for no mesmo embalo Tênis, cambol, rádio de carro No áudio da depressão Mata a sede com cigarro Família vivendo tormento Remando contra o vento Pra sobreviver Tem que estar atento O som é um enquadro O grupo dos manos se alegrar Vida bandida direta Pra ter toda coisa Se você marcar Tem mano que não crê Não tenta entender O demônio te manipula Os poucos vai cobrindo você Vem batendo na loucura Já vi vários de que vim Dizem que não tem isso aqui Periferia, peloteza e calmaria Quem diria? Mentira! Enquadro nos moleque Nos tiozinhos, nas mina Broteira entre o ódio e o amor Morre se claro o horror Vou ser sincero direto Talvez agressivo Jogando o jogo Falando dos malucos Que engatilha, põe na mira Na vista a cocaína Droga que extermina Que leva ao precipício Há pouco tempo o devedor cai na pista Jogado de alguma fonte Pagando pelo erro Tendo a morte como espelho Notícia pra jornal RBS Notícias Mais uma lista Enquanto o outro Tá pro sol do traficante Pela casa Pela casa e piscina Tá defendendo o patrão Preocupado com os quilos que vêm Preocupado com a distribuição Eu sei Periferia é só crime É o que diz a notícia Eu adianto minha parte Quem não faz a sua grita É Pede proteção a qualquer um E torna só mais um Guerreiro universal Do reino sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus Não se enxerga O som é um empadro Pros manos se alertar Vida bandida te leva pra dentro da coca Se você marcar Tem mano que não crê Não tenta entender O demônio te manipula Os poucos vai cobrindo você O som é um empadro Pros manos se alertar Vida bandida te leva pra dentro da coca Se você marcar Tem mano que não crê Não tenta entender O demônio te manipula Os poucos vai cobrindo você E pensa que eu me espiro Em filme de terror Terrado Filho da guerra Domingos Olhando de frente O holocausto O demônio de tazegra O sistema obedece Investe na delinquência E assim os moleque crescem Eu digo Refrido Na vida Repito mantém a guarda No ringue bandido Não dê motivo pro inimigo O que eu falo é real Igual o choro de desgosto Da mãe desesperada Morrendo o cachorro do filho morto Clamando pra Jesus Que a justiça faça jus Que a vida da periferia Carrega sempre a mesma cruz Sempre na mira da polícia Que te guardam com suspeito Te tiram pra bandido Te tratam sem respeito Querem que eu seja um maluco Que enquadra mansão E que atire pistola Que acaba no caixão E não entra pra história Jogando o jogo O sujo que o demônio implantou Apenas mais uma morte Que o sistema não constatou O som é o enquadro Pros manos se alertar Vida bandida te leva Pra dentro da coca Se você marcar Tem mano que não Não tenta entender O demônio te manipula Aos poucos vai cobrando você O som é o enquadro Pros manos se alertar Vida bandida te leva Pra dentro da coca Se você marcar Tem mano que não Tenta entender O demônio te manipula Aos poucos vai cobrando você 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 O demônio te manipula Aos poucos vai cobrando você Sobreviventes do terceiro mundo Onde a pobreza impera Nas vilas Nas favelas Várias favelas Várias favelas Os quatro cantos do Brasil Sofra lento Muita dor Sobrevivente 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 Sobrevivendo, sobrevivendo O jogo é duro, o clima é teso Não dá tempo pra arrependimento Dinheiro fácil, vem e vai Tome como poeira no ar Gastando com mulher e os prazeres A correria da noite é adrenalina Instinto selvagem faz a lei de quem mora na fila Preto pobre, branco pobre, aqui a lei é bem clara Neguinho só se forte, toma sacote Sobrecarrega o neurônio com marihuana Essência da boa, contribuição jamaicana Conexão Brasil Colômbia Piada não é não, aqui é o terror Carro morto que vier bem bem Na fuga depois é onde a gente se vê Intocado no beco Via Guanabara Liberdade é coisa escassa Infelizmente um presídio te aguarda Reincidente Algemado, interrogado Aturando a tiração de sarro Do advogado FDP safado Chapado, noiado Ganha dinheiro parado Só sugando os malucos Que na tarde ou na noite mandam sem recado Não se importam se vão ir pro céu O reino do céu A casa dos réus Pecadores réus Quero ver quem tem Coloque A ponta da clock Do policial Clock Vai pro show Ok, lock Eu sei Viajei Em cima de você E não teve proceder Falei Avisei Fui embora Já estava na hora Liberdade é coisa rara Pássaro vivo Não gosta de gaiola Saia fora Fuja que ainda dá tempo Escute o que eu tô dizendo Se não quiser escutar Pode se arrepender O céu é o limite Mas você não é Deus Do limite do céu Você não ultrapassa Limite ilusão Na vida faz a farsa O toque de dom A rima manda o som Brasil, a Indonésia A rima se alastra Do limite do céu Você não ultrapassa Vive ilusão Na vida faz a farsa O toque de dom A rima manda o som Brasil, a Indonésia A rima se alastra Na linha de frente Veio eu sem pose Colocando pelotas No espaço do pente Engatilhando e atirando Pra conscientizar É nesse pique Que você vai ter que me aturar Minha língua de 5-7 Traduz a real Não sou fantoche da TV Meu estilo é voraz Ligeiro como um raio Após o trovão Direcionando minha voz A toda multidão Independente de religião Coloco o freio no sistema Não dou destaque para os gemas O crime existe Faz parte do cotidão Mas não me vende Apenas aprendi Entre réus Que não foram pro céu Estão vivendo na neurose Em diabratos Viciados no pó Só Na loucura que fascina Leva vários para a perdição Um caixão vos aguarda Fim da linha Fim do jogo, irmãos Só cego não enxerga Não vê Aquela cela gelada Guarda mais um irmão Detenção Pior que um caixão A vela acesa pela mãe Atrás da porta Atrás da proteção Reze pro seu orixá Ou sua sorte pode acabar No cano de um revólver De um PM De um traficante Com a bala na testa Jogado na ponte Ensacado Acorrentado Como um animal vai morrer Eu sei O que fala é real Dói A mente corrói O som bate e machuca Não é som de Bob Marley Mas faz viajar Na fumaça do bagulho sonoro Você pode pirar Eu abuso das rimas Faço o que quiser Rimo o universo na pancada do ré O limite do céu Você não ultrapassa Vive de ilusão Na vida faz a farsa O toque de dou Na rima mando som Do Brasil a Indonésia A rima se alastra O limite do céu Você não ultrapassa Vive de ilusão Na vida faz a farsa O toque de dou Na rima mando som Do Brasil a Indonésia A rima se alastra Trinta e nove graus De voz perder o sono malandro Vai ligando Vai manjando A rima que eu vou mandando Concessando Relatando tudo até o final A divergência Toma cuidado Fica longe do mal Joga dinheiro Os pesadeiros Tá dominando o mundo inteiro Em parceiro Praço esquerdo Eu ouço isso o dia inteiro Na bola de cristal do cheiro Sempre tem vários enterros Pai orando Mãe chorando Entrando em desespero Só fiz a vida pra seu critério Se liga na ideia E o papo é sério Aqui não tem mistério Direto da rima eu dou Toco direto da rima eu vou Falo como sou A ideia é hoje dou Sofreu o vento da graça Do verso doido Abalou Eu tô vindo pelo lado de cá Eu tô vindo pelo lado de lá Eu tô vindo em tua direção Então Atenção no que eu vou falar É perigo Rima bandida no flow Escuridão no som Da minha área saí Tô visitando o irmão A base é sinistra Na penumbra me arrasto Faço jus ao meu nome Os teclados perseguem Minha vida é um rap Equalizado em várias bandas A onda sonora Invade o teu ouvido Não a mente não chore Se não fez melhor Pegada de bandido Rimador é mesmo assim Pipoco na cabeça do tolo Ratata crioulo Sarará crioulo Vacilou virou couro Resmeixado no sol Contegrando o céu Ajoelha réu Zona do porto Outros o guabiroba Dom braul A conexão Faço tudo o que falo Eu sei Vacilo não é comigo Agora tô no limite Paciência é a chave Mas também é perigo Meu crime Fazer rap e ser cop Numa city fudida Aqui não dá opção Cheia de contradição Não tem a curto longo prazo Uma solução Eu sei Sou criminoso na rima Perigoso no fértil Aqui não tem controverso No relato disperso Hip hop no sangue Já faz parte dos planos Liga nova escola Rola muito chão Se olhar no espelho Vai ter a conclusão Não preciso aqui usar palavrão Minha mente voltada Ao realismo então Enquanto outros viajam Apenas no cifrão Detenção Já entrei Já conheço Lá tem vários irmãos Que as mulheres tão na rua Tão no corre E fazem elas a sua Você tá na chuva É pra cima olhar Se não entende Então deixa pra lá Tô ouvindo pra você Agora então Apenas no que eu vou falar Eu tô ouvindo pelo lado de cá Eu tô ouvindo pelo lado de lá Eu tô ouvindo em uma direção Apenas no que eu vou falar Tô vendo vários manos se jogando do abismo Não conseguindo encarar a realidade O livro é pedido É isso eu digo Sinto que esse é seu vício Tente se escapar mano E entrar no compromisso Eu faço um convite especialmente pra você Pra compreender seu espírito Tem que lutar pra crer Digo que o purgatório é aqui É assim que tem que ser O elevador tá bem aqui Vai subir quem vai descer Então deixa o vento passar Deixa a chuva cair Deixa o fogo queimar Deixa a natureza fluir E eu explico o que tá acontecendo aqui Eu tô ouvindo pelo lado de cá Eu tô ouvindo pelo lado de lá Eu tô ouvindo em uma direção Então apenas no que eu vou falar Eu tô ouvindo pelo lado de cá Eu tô ouvindo pelo lado de lá Eu tô ouvindo em uma direção Então apenas no que eu vou falar A rua testemunha, tudo muda demais Passado, presente, futuro Tudo parece loucura Minha mente não para Esperto, aqui não dura O sistema é bem mais eficaz No minuto apogeu Em segundos a queda geral A batalha pela vida não cessa O atraso é demais Vários crescem, envelhecem sem formação Educação, o sistema diz que não Não é bom Povo inteligente causa o terror Incentivo a uma revolução Os fatos nos batem na cara Crianças na periferia vivem drogadas Classe média dura o golpe aos pais Que contribuem com desinteresse Violência aflora Bem abaixo dos seus olhos Enxergar é difícil Tapar o sol é mais fácil O índio mendigo foi apenas o início Hoje também esquecidos Muitos não se preocupam Dizem que tá tudo bem Porém, o rapper não mente A TV da realidade agora está ausente O império de mentira sempre inclui em primeiro plano Políticos malditos, salários milionários Se o povo passa fome jogado nas calçadas Nosso país está pior do que o Bietnã Morre mais gente aqui do que pessoas com fome No Sudão é real Realidade que nem todos gostam São Paulo é capital do medo Rio de Janeiro Brasília, playboyzada, pavora Mas ninguém vai preso Na cartilha da polícia Só pobre que merece cadeia Violento é o esquema Repressão às avessas Morrer na porta do hospital Ou então na cadeia Qual a diferença Quem se importa com quem Quem olha pra quem Mundo fodido O país é rico Mas deve pros Estados Unidos O tio Sam não perdoa ninguém Quanto mais ele tem Mais dinheiro lhe convém Esse é o esquema Tudo gira em torno da indecência Peço licença Vou contar a todos a verdade Bandido é bandido No país tem seu castigo Correndo da bala Ou então atrás das grades Vida sem futuro nenhum Espero que seu filho não seja mais um Não vale a pena A vida se tornou descartável A lei da sobrevivência Fala mais alto O dedo no gatilho O erro de muitos Não tem conversa Não tem papo É só rajada A salve É Na contramão vários seguem Vejo o maluco na febre A cocaína persegue Ele me desobsegue O caminho trilhado é ruim Das armadilhas da vida Só escapa mesmo quem tá afim É o que digo sim E meu irmão Mofando na cela 6 Já faz tempo que não faço visita Presídio regional Pra mídia Lugar de marginal Comportamento zero Sai de lá bem pior Cada entrevista para emprego Só toma na cara Vai ao desespero Filho com fome Mulher reclamando Mente atrofiando E o sistema rotulando Recapitulando A rua é testemunha Arrumando pra cadeia Várias vezes voando Várias vezes voando Várias vezes voando Vou contar a todos a verdade Várias vezes voando